Fala pessoal, mais um episódio hoje aqui da DFOIUcast e hoje para trazer aí detalhes de um departamento que ele é pouco comum no nosso meio, no meio imigratório, a DFOIU sempre inovando, que é o nosso departamento de pós-protocolo. Nós temos aqui na DFOIU um departamento que cuida especificamente de processos que já foram protocolados. E hoje trouxemos a Amanda Hansen, que é, na verdade, a líder desse nosso departamento, que vai nos ajudar com algumas informações, algumas dúvidas bastante comuns que nós temos recebidas ao longo do tempo. Não é isso, Amanda? Sim. De cara, eu diria que é uma das perguntas mais realizadas e que a gente mais recebe. Por que um pleito, muitas vezes, demora muito mais tempo a ser aprovado do que outro? É uma pergunta bem comum essa, né? Principalmente quando os clientes veem a data. Mas o meu foi enviado antes do dele e o dele foi aprovado antes do meu. É uma pergunta muito comum. Na verdade, são vários fatores, mas eu gosto de organizar dessa forma. Existem vários centros de processamento com vários oficiais. Então, cada centro tem o seu tempo e cada oficial tem a sua própria demanda. E por isso que a gente bate muito na tecla de enviar um pleito completo, organizado. Porque isso facilita o oficial na hora que ele está julgando. E tem um oficial, por exemplo, que emite muita RFE. Se ele emite muita RFE, ele recebe muita resposta de RFE. Então, isso tudo aumenta a demanda daquele oficial. Fato. Enfim, assim como qualquer área profissional, cada profissional tem a sua dinâmica. Alguns profissionais são mais produtivos, digamos assim, outros não. E dentro da migração não é diferente pessoal. Então, tem isso. Tem a demanda daquele próprio centro que vai receber o seu processo. A sua demanda individual e a fila, como a Amanda bem disse, do adjudicador em específico. E o quão rápido esse adjudicador vai analisar esse pleito. E claro, a organização, como a Amanda bem disse, faz a diferença. Se esse pleito está bem organizado, né, Amanda? Consequentemente, em tese, nós vamos ter ali uma análise um pouco mais rápida por parte desse adjudicador. Com certeza. Mas a gente julga pela gente. Se eu pego uma pasta ali bagunçada, até falo, deixa eu olhar essa aqui primeiro e depois eu volto. Exato. Acaba comprometendo, não tem jeito. Então, a organização facilita, não tem jeito, tá? Outra pergunta parecida, tá? E que é muito comum, a gente sabe. Eu apliquei para o pleito, vamos colocar aqui como exemplo, o EB2NW. Fiz o ajuste de status e pedi o combo card. O meu chegou e da minha família veio chegar, sei lá, daqui seis meses. Por que isso ocorre? Bem, eu sempre digo para os clientes que por mais que exista o principal que aplicou o EB2NW e que tem os familiares que entraram como beneficiários, quando chega na USIS, cada um tem uma pasta. Principalmente para o formulário do green card, autorização de trabalho, autorização de viagem. Então, essas pastas se separam. Nem sempre elas estão uma em cima da outra. E muitos casos estão e outros não. Então, vai depender para onde a sua pasta vai ali na esteira deles. Distribuição interna deles, né? Distribuição interna. Agora, o que os clientes mais perguntam é, por que o dos meus filhos foi aprovado antes do meu? Porque não tem essa ordem de, ah, ele é o pai, ela é a mãe e os filhos. Não, é a ordem que as páginas estão e pode ser que a dos seus filhos passaram na sua frente. Mesmo sendo dependentes, né? Isso que é engraçado. A pasta ali não está escrito dependente. A pasta ali tem um formulário de ajuste de status, uma autorização de trabalho e de viagem, independente do pleito que está em cima. E, nesse caso, a autorização de trabalho e de viagem, que, na verdade, pessoal, até para aproveitar para quem está pouco familiarizado com o tema, quando a gente fala combo card de maneira mais popular, é a junção, né, Amanda, do travel authorization, de autorização de viagem com autorização de trabalho. E esse benefício, ele vai para os dependentes com base numa aplicação do aplicante principal. Então, por mais que o combo card ou o advance parole do aplicante principal não tenha sido julgado, já é um direito dele ser julgado para os familiares. Então, é muito louco. Acontece dos familiares dependentes de receberem primeiro. É acontecido muito. Das crianças receberem. Mas meu filho só tem quatro anos de idade. Por que ele tem autorização de trabalho? Ele não vai nem viajar sozinho? Não vai nem trabalhar? Não vai nem trabalhar, verdade. Mas faz parte do processo. Todos recebem e, às vezes, antes dos pais. Verdade, verdade. Isso é bem comum, viu, pessoal? E, às vezes, o pai recebe o combo e a criança só de trabalho ou só de viagem. Não necessariamente porque você recebeu o combo, o seu filho vai. Às vezes, na hora de aprovarem, como essa semana a gente teve uma leva de 150 work authorizations que chegaram, vieram todas sem o advance parole, que é a autorização de viagem. O que acontece muito também. Depois eles vão enviar a autorização de viagem separadamente. É comum. Aí eles perguntam, mas quanto tempo depois? A gente não sabe porque tem a fila dos processos. Mas é comum. É comum. Por se tratar de imigração americana, enfim, aliás, muitas pessoas que conhecem pouco dos Estados Unidos acabam tendo uma impressão de que, poxa, se é um órgão americano, tudo funciona muitíssimo bem. E nós já sabemos que isso é um mito. E não é verdade. Então existe uma desorganização dentro da imigração. Muitas vezes, eu acho que seria muito justo se julgassem juntos. Porque, normalmente, se a família pede os benefícios para viajar, por exemplo, porque normalmente querem viajar juntos. Mas sabemos que a imigração americana, muitas vezes, acaba atuando de forma um tanto quanto desorganizada. Então não tem uma razão específica, como a Amanda bem disse. É mais uma questão de distribuição interna que, às vezes, está junto, às vezes não. Mas o importante é que é comum. Não tem nada de errado com o seu pleito ou do seu filho, porque não veio. E bate o desespero em alguns clientes. Poxa, chegou meu filho, mas não chegou. O que é que houve com o meu processo? Tem alguma coisa errada. Por favor, confere para mim. É muito louco isso. É muito louco. Outra pergunta bem comum, Amanda. Posso escolher para qual centro de processamento eu vou enviar o meu pleito? Não. No site da USAS tem uma lista de endereços. E, geralmente, depende do estado onde você mora. E tem alguns processos, por exemplo, a B2MW. Que é sempre enviado para o Texas. Lá dentro, eles fazem transferências internas. Então, nós enviamos para o Texas, mas o Texas estava com muita demanda. E eles enviaram para a Nebraska. E o tempo de processamento de Nebraska, às vezes, é menor. Mas a gente não tem como escolher. A Nebraska não tem o endereço para que a gente possa enviar. Tem que seguir o que está ali. É Texas. E se tiver uma movimentação, bom. Essa dúvida, normalmente, ela acaba sendo decantada quando os nossos clientes, os potenciais clientes, vão pesquisar ali o tempo de processamento de cada centro? Isso. Especialmente do I-485. E eles veem, por exemplo, que Nebraska, muitas vezes, está com o tempo de processamento muito mais rápido. E, obviamente, o desejo de, poxa, então vou enviar para lá, porque lá vai processar mais rápido. Então, como a Amanda bem explicou, não pode. Não pode. Tem uma regra a ser seguida. Ok. E eles fazem uma distribuição, muitas vezes. Os players vão para lá, mas por uma, por algum critério deles internamente, de demanda, que a gente não sabe muito bem. Mas são eles quem fazem essa redistribuição, vamos chamar dessa forma. Sim. Outra pergunta bastante comum, Amanda. O que é um expedite e quando solicitar? Expedite... Aqui está uma polêmicazinha. É, um pouco. Expedite é quando você pede que a imigração julgue o seu caso antes dos outros. Então, por exemplo, para o EB2NW, não é expedite. É um premium process. Você pode pagar uma taxa e você pagando essa taxa é de direito seu. Faz parte do acordo. O expedite não tem um valor. A imigração não cobra para isso. Mas você tem que enviar fortes evidências de que o seu caso precisa de um expedite. Precisa furar a fira. Vamos colocar de uma forma... É. Porque tem uma urgência ali. Tem uma urgência. Motivos que você pode pedir expedite. Então, tem a expedite para autorização de trabalho e para a de viagem. A de trabalho, geralmente, se você estiver passando por uma crise financeira. Eles chamam de severe financial hardship. Então, se você tiver como provar, por exemplo, que o seu aluguel está atrasado, que você pode ser despejado, que a sua casa, se você tem um mortgage, o banco vai tomar porque já está atrasado há muitos meses, enfim. Isso é um motivo forte para o expedite. Muita gente diz, mas eu tenho uma oferta de trabalho e eu preciso trabalhar. Isso não é um motivo forte. O motivo forte seria a junção de uma carta, uma proposta de emprego, com um motivo maior de que você precisa trabalhar. Está muito necessitado. Estou devendo, como você bem disse, posso ser despejado. Esse tipo de situação, aí sim, em conjunto com a carta de trabalho, aí sim pode funcionar. Sim. Ok. E para questões de saúde, geralmente é para uma autorização de viagem. Lá dos médicos, não podem ser aqui dos Estados Unidos ou até do médico seu, que você tem no seu país de origem, isso eles também costumam considerar. Ok. De um tratamento para si próprio e talvez para você visitar um ente querido que está muito mal no hospital. Isso costuma funcionar também. Sim, mamãe internada, avó, irmãos, pessoas assim, eles costumam considerar. Ok. Importante dizer, porque eventualmente vocês estão nos assistindo agora ou nos ouvindo pelo Spotify e vocês podem estar pensando, poxa, mas eu conheço alguém que por um motivo muito mais simples conseguiu o Expedite. Acontecia com mais frequência, né, Amanda? No passado, agora as coisas ficaram um pouco mais dificultadas para o Expedite especificamente. Conforme eles foram atrasando o tempo de processamento do combo, se o adotarização de trabalho, as pessoas tiveram que começar a recorrer ao Expedite. Então aumentou muito o fluxo. E aumentou e aumentaram as negativas. Exato. E aí a demanda, obviamente, eles têm uma demanda limitada dentro da USCIS. E aí passaram a ser um pouco mais criteriosos, né, porque virou realmente uma modinha. Aí de, ah, vamos pedir o Expedite porque vai que cola, vou pegar meu combo card, por exemplo, mais rapidamente. E já foi mais fácil, agora não é mais. Então de fato agora, né, Amanda, só em casas assim bem mais sérios. Tinha uma época que a autorização de trabalho estava demorando 12, 13, 14 meses. Então, imagina, você está num processo, você já está morando aqui e você não tem autorização de trabalho por um ano e meio. Então virou modinha, vamos pedir Expedite, vamos pedir Expedite. E nessa época estava mais fácil de conseguir. Agora eles estão bem mais criteriosos. E o tempo de entrega agora de processamento do Admin Sparrow ou o Convocado caiu, né? Começou a cair novamente. Então, talvez por isso também eles enxerguem ali que em alguns casos não é necessário, porque logo, logo ali vai sair o documento. Não precisa necessariamente curar a fila porque o seu vai chegar em 3, 4, 5 meses, o que é um tempo razoável. Razoável, verdade, razoável. Bom, vamos lá. Vamos falar agora, Amanda, após a aprovação. Porque existe, sim, um ritozinho ali, um step-by-step, um caminho a ser perdoído após a aprovação. A aprovação, claro, é o passo ali mais importante. Você teve a aprovação do seu 140, o mérito em estilo foi aprovado, mas existem steps que vêm ali como consequência. É importante a gente frisar isso. Vamos falar rapidamente, de forma resumida, desses steps que vêm após a aprovação, especificamente para quem está num processo consular. É, vamos dividir, né? Primeiro processo consular. Então, seu EB2NW foi aprovado. Agora, se você está no Brasil ou em outro país, enfim, quem vai julgar essa parte do processo é o National Visa Center, o NVC, o Departamento do Estado Americano. Existe um tempo para transferência. Não é uma transferência automática. Seu pleito foi aprovado hoje e amanhã está lá. Geralmente, demora em torno de 30, 60 dias. Ano passado, 2021 e 2022, estavam demorando até 120 dias somente para essa transferência ser concluída. O que atrasava muito. Então, ah, foi aprovado, daqui a 3, 4 meses estou nos Estados Unidos. Não, demorava 3, 4 meses para o processo ir para o NVC. Quando ele chega no NVC, é uma etapa que não é tão demorada assim. É tudo por demanda, mas agora eles estão demorando em torno de 2 a 3 semanas para falarem, tudo bem, sua documentação está de acordo. Agora você vai entrar na fila de espera da entrevista. Ok. Essa etapa tem época que em um mês você já consegue ter a sua entrevista marcada. Porém, agora, desde o final do ano, está demorando 2, 3, 4, até 5 meses. E enquanto você está, eles chamam de DQ, enquanto você está com o seu DQ ok, não tem o que fazer. Tem que aguardar. Não tem como agendar os exames médicos, porque os consultórios que são credenciados no Brasil, eles só aceitam fazer os exames médicos se vocês tiverem a carta da entrevista. Então, é o momento que você tem que aguardar. Eles já deram um ok em tudo. Aguardar chegar a carta. Chegando a carta, você faz os exames médicos e compara essa entrevista. Ok. Então, de forma bem resumida, esse é o Step by Step. Ou seja, tem um rito aí, pessoal. Talvez essa demora que a Amanda bem disse hoje está levando 3, 4, 5 meses. Pode ser por decorrência ainda do tempo que os consultórios ficaram fechados, porque mesmo as entrevistas de turismo, de estudante, elas têm demorado muito mais para conseguir um agendamento do que era antes. Então, talvez seja por decorrência disso. Mas existe, sim, ali um ritozinho que precisa ser ali seguido antes dessa entrevista. Um ponto importante é... E aí? Fui lá na entrevista? Fui aprovado? Quanto tempo eu tenho para vir para os Estados Unidos? São 6 meses. 6 meses da data do exame médico. Do exame médico. Na verdade, não da entrevista. Não da entrevista. Mas você não consegue fazer o exame médico muito antes. Porque você só consegue fazer o exame médico quando tem a data da entrevista. Então, geralmente é uma, duas semanas antes. Então, 6 meses, falando assim por alto, da data da entrevista. Então, vamos fazer uma matemática aqui, Amanda. Esse profissional teve aprovação. Ele levou um tempo ali até aguardar abrir essa possibilidade do agendamento. Que pode levar, como você bem diz, 3 a 4, 5 meses. A gente sabe disso. Mas, 6 meses após, a questão é do exame médico, a janela que ele tem. Ou seja, muitas vezes, esse indivíduo, esse profissional, ele vem para cá, sei lá, quase que um ano após a aprovação. Ou seja, existe realmente um rito ali importante a ser considerado e observado para você colocar na tua organização antes de vir para cá. Eu digo que após a aprovação do EB2, feita pela imigração, 6, 8, até 10 meses pode demorar para que você consiga vir. Mas, tem clientes que dizem, não, eu não quero ir agora. E também, essa é uma etapa que a gente pode controlar. Então, você fala, olha, eu só posso ir para os Estados Unidos daqui a um ano e meio. A gente consegue pagar as taxas do NBC e segurar o agendamento propositalmente. Sim, nós só enviamos a documentação, a gente monitora e por um ano. E depois desse um ano, considerando que nós conseguiríamos que a sua entrevista fosse um ano depois, você ainda tem mais 6 meses para vir. Então, se você não está pronto para emigrar naquele momento da aprovação, tudo bem. A gente consegue ainda em um ano. Isso já aconteceu várias vezes, né? Porque, sei lá, esse cliente nosso, ele está trabalhando, precisa cumprir um contrato de trabalho. Ele vai usar um curso. Sei lá, uma venda de imóvel. Ou seja, existem vários cenários que já colocaram esses nossos clientes nessa situação de postergar propositalmente. Enquanto alguns querem antecipar ao máximo e ficam super ansiosos, outros preferem e precisam postergar. Mas, lembrando que tem clientes nossos que foram aprovados em 3 meses. E eles não imaginavam. Eles achavam que isso era aprovado em 8, 10. Quando foi aprovado em 3 meses, não, mas eu não posso ir ainda. Não estou pronto. Exato. Mas é isso também. Não é o comum. A gente sabe que o comum é levar um pouco mais de tempo para essa análise. Mas, até trazendo lá para uma das primeiras perguntas nossas, que é a questão da agilidade. Por que alguns pleitos são avaliados mais rapidamente do que outros? O pleito da de folha é tão bem organizado que, em alguns casos, você facilita a vida do adjudicador. Que, consequentemente, acaba resultando ali, por consequência, em uma aprovação mais rápida. E essa pessoa não esperava. Ela estava pensando, poxa, se na média leva 8 meses, vou trabalhar dentro dessa média. E aí vem a aprovação, como nós já tivemos em menos de 3 meses, pega realmente o pessoal de calça curta. E aí quase sempre é necessário postergar um pouco essa linha. A gente fez um planejamento para vir para os Estados Unidos em 2 anos. O pleito foi aprovado em 3 meses e o planejamento dele mudou totalmente. Verdade. Mudou totalmente. E ainda dentro desse tema, Amanda, tem o misterioso, vou chamar assim, visa package. Aquele envelope que o pessoal recebe logo após a aprovação, precisa vir com ele, não pode abrir, lacrado. E precisa vir com ele, entregar ele lacrado aqui para o agente de imigração em solo americano. No aeroporto. No aeroporto, no porto de entrada, por onde você entrar. E aí, a pergunta que sempre chega para a gente é, o que é que tem ali dentro? Não sei. Não sabe. Eu nunca abri. Não pode abrir. Brincadeira. Mas a gente sabe que os exames médicos, os resultados dos exames médicos estão ali dentro. E se tem alguma outra informação além disso, nós não sabemos. Mas os seus exames que foram feitos no seu país, vão estar ali. Possivelmente, enfim, para quem já acompanha o nosso trabalho há mais tempo, sabe que nós temos um ex-diretor da imigração americana como parte do time da SHOEU, o Mr. Jensen. E segundo informações que nós obtemos com o Mr. Jensen, ali muitas vezes tem orientações que visam balizar o educador quando esse imigrante chega aqui. Então, uma questão tanto quanto mais particular, que precisa ser checada, normalmente vem dentro desse envelope também. Essa é uma das coisas que podem vir ali dentro. E o resto é como a Amanda diz, a gente não sabe, não tem como saber. Nós tivemos uma, essa semana, que chegou uma carta, o aplicante quando fez a aplicação do bicho, ele não tinha o endereço para botar nos Estados Unidos, né? Então, veio para nós e quando a carta chegou, ele falou, pode abrir, por favor? Quando nós abrimos, era isso, era algum, enfim, não posso dizer que é um problema de saúde, mas algo que apareceu nos exames médicos, que eles vieram aqui para a Flórida, o Florida Department of Health já mandou eles entrarem em contato. Então, com certeza, foi uma orientação que tinha dentro do Visa Package, teve que avisar o Estado. Possivelmente, ou seja, então, por isso que esse envelope não pode ser aberto e por isso que criou-se esse mistério todo em relação ao Visa Package, ou esse envelope que é entregue aí após a aprovação e que você precisa trazer lacrado. Mas é uma pergunta bastante comum, a gente resolveu colocar aqui, dentre os questionamentos. Vamos lá, outra pergunta bastante comum. Recebi uma RFE do exame médico. As pessoas se preocupam muito porque a RFE, já cria-se um certo trauma da RFE desde o início do processo, porque pode vir realmente uma RFE bastante cabeluda. E aí você teve a aprovação do seu play, você está super tranquilo ali, você tem uma RFE do exame médico. Explica um pouco mais sobre isso. Esses seriam os próximos passos do processo ajuste de status quando o aplicante está em sala americana. Nenhum green card é aprovado sem os exames médicos. E não é padrão enviar os exames médicos juntos com o EB2, por diversos motivos. Mas o mais comum é porque o exame médico tem um tempo de validade. Então, se o seu EB2 demorar muito para julgar, você vai ter que fazer outro exame médico, pagar novamente. Enfim, não é o aconselhado. Então, quando eles leem, geralmente, a notificação no aplicativo RFE, mas o meu play estava aprovado, vocês me falaram que estava aprovado. Teve RFE de novo, depois de aprovado? Não, é RFE de outra coisa, do exame médico do 485. É obrigatório, todos têm que fazer. Não importa se o seu filho tem 3 meses de idade, qualquer idade, adulto. Tem que mandar. É algo muito simples. Você vai no médico credenciado. Aqui nos Estados Unidos, nós temos milhares. No Brasil tem poucos, aqui tem muitos. Você faz um exame completo de sangue. Você apresenta a sua carteira de vacinação do seu país de origem. Caso você não tenha, você tem que tomar as vacinas novamente. Eles também dão um envelope lacrado, que ninguém pode abrir. E a gente envia para o field office que está julgando o caso. Então, essa RFE, por exemplo, pode ser porque o exame venceu. O exame anterior seu, ele foi vencido. Ou alguma dúvida qualquer. Ou seja, normalmente, só para tranquilizar o pessoal, uma RFE nessa fase é algo mais simplista. É algo, é um step normal que tem nos nossos processos. Em geral, o exame médico, a RFE é... Ok. Outra pergunta bastante comum. Meu caso pode ser negado na fase de green card? Porque sai a aprovação do 140, a gente já falou hoje aqui. É o mérito em questão. Aprovou-se o mérito, foi entendido que esse profissional, no caso do EB2NW, é um profissional que tem ali um interesse nacional por parte dos Estados Unidos e tudo mais. Mas e aí, ele pode ser negado ainda até o recebimento ou a entrevista do green card? Pode, se ele fez algo no meio desse processo, enquanto o EB2 estava pendente ou até após, que violasse alguma lei migratória, ele pode não se qualificar mais. Por exemplo, trabalhar sem autorização, entre cometer um crime. Tem crimes que te impedem de receber o green card. Mas isso são casos bem isolados. É importante a gente deixar isso claro, né, Amanda? São raríssimos os casos onde você já foi aprovado e, na entrevista, um pouco antes, você tem a revogação desse benefício. Normalmente, algo bem grave. Grave. Então, é importante por isso que a gente recebe muitos questionamentos na internet, por exemplo, que após a aprovação do mérito em si, muitos dos nossos clientes acabam divulgando, aceitando fazer uma divulgação dessa aprovação e tudo mais. e muitas vezes chega esse tipo de pergunta, poxa, mas e aí? E se tem algum problema com o green card? Para. Como a Amanda bem disse, só em casos muito graves. Cometer um crime, mentiu para a imigração, enviou um documento falso, ou seja, esse tipo de coisa que costuma resultar, às vezes, nem sempre, porque às vezes é contornável, numa revogação é do green card, né? Existe a possibilidade, mas é muito remota. Nós mesmo, mesmo, nunca tivemos. É, nós foi o que nós nunca tivemos. Olha que milhares e milhares é de clientes que nós nunca tivemos, verdade. Mas se a possibilidade existe, existe. Existe. É, né? Temos que ser transparentes aqui sempre na comunicação com vocês. Por fim, em que momento termina o trabalho da DeFoyer? Nós somos uma empresa, né, que trabalhamos ali, principalmente, agora trabalhamos com outras coisas, já já, e clarifico para vocês, mas principalmente com a obtenção do green card. Em que momento termina essa assessoria ou essa consultoria para a obtenção do green card? Termina quando nós recebemos o green card para o cliente. Então, nós enviamos para o cliente e ali acabou, porque o seu abedu já foi aprovado, o seu green card já foi aprovado, então a gente encerra esse ciclo. É, a Amanda disse bem esse ciclo. Isso. Porque, né, normalmente esse primeiro contrato nosso trata-se da obtenção do green card. Entregou o green card? Claro que você pode ter outras necessidades, né, após isso. A própria aplicação da cidadania americana alguns anos depois, dependendo da forma que você pegou o teu green card. Então, é claro, você pode contactar a DeFoyer e pedir suporte para a DeFoyer para outros serviços. Eu acho que é bom a gente aproveitar agora o gancho e falar, por exemplo, do DeFoyer Club. A DeFoyer, ela é muito conhecida no mercado por ter milhares e milhares de clientes em processo de obtenção do green card, mas o green card é só um passo. É o mais importante? É. Mas é só um dos passos que esse imigrante precisa quando vem para cá. Então, falando rapidamente da DeFoyer Club, que é esse serviço, esse braço dentro da DeFoyer que nós temos para esses imigrantes, a gente pode citar vários serviços, desde uma assessoria no que diz respeito à parte documental, na parte de carreira, na parte de ensino. Ou seja, existe uma gama e hoje são mais de 20 produtos e serviços. Faço o convite aqui para que você acesse o nosso site e vá lá na aba da DeFoyer Club. São vários os serviços, mas sim, hoje a DeFoyer consegue ter serviços complementares após o recebimento do teu green card. É importante frisar isso, né? Então é isso, pessoal. Vejam que é um tema bastante cheio, a gente poderia ficar aqui mais 20 e poucos minutos falando com vocês sobre procedimentos após o pós-protocolo, mas trouxemos aqui as situações mais comuns e as mais questionadas pelos nossos clientes e também pelos nossos prospects ou clientes em potenciais, porque, de fato, é uma etapa que gera muita dúvida. E hoje nós temos orgulho de dizer que dentro da DeFoyer nós temos um departamento específico, totalmente focado para o cliente que teve o seu pleito protocolado, por isso nós chamamos de departamento de pós-protocolo. Desconhecemos, outra empresa do segmento que tem um departamento 100% dedicado. Não tem, até porque nós temos muitos clientes que contratam a gente só para o serviço de pós-protocolo. Verdade. Já foram aprovados, enfim, por outras empresas que vêm para a gente nessa etapa pela falta de suporte. Eles dizem que a gente não tem suporte. Verdade, isso acontece bastante. Ou seja, teve aprovação, mas por alguma forma ficaram descobertos ali, com pouca atenção, e eles contratam a DeFoyer só para essa fase, porque nós temos um departamento 100% dedicado. Então, por ser um departamento bastante denso e que trata de pontos tão particulares, nós elegemos esse tema com algumas questões mais comuns para esse DeFoyerCast de hoje. Fica o nosso convite para que você, se ainda não nos segue nas demais redes que nos sigam e nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no Spotify também. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho